O que ela sabe é fazer a minha mente Mente que nem sente Com propostas indecentes Propostas indecentes Ô nega, eu gosto quando você vem De longe, estante, pra sentar pro pai Eu não posso me perder, não, não, não Tenho que encontrar uma solução Pra poder te ter e não querer ter Nosso romance é igual novela daquelas que é clichê Mas baby, eu gosto assim Dá mais emoção Acelera o coração E a mente do pai Tá uma bagunça, vida Cê virou todas as minhas Juro que eu não queria Juro que eu não queria O que ela sabe é fazer a minha mente Com propostas indecentes Ela mente Ela mente que nem sente Ela mente que nem sente Surtada Me perguntando se eu tô com outra Já te falei que eu não sou da vida louca Sempre a mesma briga Sempre a mesma intriga Me acusando por coisas tão bobas Você é trabalhosa Só que eu gosto de viver isso tudo Gosto de viver isso tudo DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas É o fenômeno Nossa romance é igual novela daquelas que é clichê Mas baby, eu gosto assim Dá mais emoção Acelera o coração E a mente Tá mais emoção E a mentalidade